Olá então muito boa tarde meus caros amigos e seguidores aqui do canal, reparem só na máquina que eu hoje vou testar, sim é 1290 Super Duke R, bem eu não vos vou falar de especificações porque para vocês saberem especificações desta máquina vocês vão ao canal do FFA porque esta moto é a moto do FFA, é a moto do Fábio e ele fez-me esta surpresa, devia ter comigo a ordem de almoço para eu dar aqui uma voltinha na moto dele, isto não é nenhum review, não é nenhum test drive, é mesmo só para experimentar pela primeira vez uma KTM deste gabarito, apesar de eu já ter testado a 790 Adventure, a 390 Duke IA 125, agora assim com esta cilindrada ainda não tinha experimentado, portanto chave de presença, está aqui no bolso, para trabalhar deve ser aqui neste botãozinho, portanto devemos ter que ligar aqui qualquer coisa primeiro não é, é no cadeado, ah ok, cadeado, aí está ela, ready to race, e agora sim, está em primeira? está aqui, mas ela liga não é mesmo, agora é só, esta é ela, aí, portanto isto é um bicilíndrico, meu Deus, bem a posição de condução nós vamos aqui um pouco de Bruçados para a frente, mas ela é tão curtinha, é muito mais curtinha que a minha Bandit, bolas, tão curtinha, acaba já aqui a posição, claro, ajuda, o facto de irmos assim de Bruçados sobre a frente, ajuda para termos aqui mais mão no animal e aí, opa, que confusão aqui vai pá, bom em segundo, ela não gosta muito de rotações baixas, mas estamos a falar aqui de 180 cavalos dura, dura, durinha, aqui nesta resposta às irregularidades chegar com o pé ao chão, ora tenho 1,65m, sou mais ou menos da altura do Fábio e tenho que me inclinar ligeiramente para, para assentar o pé no chão, para equilibrar a moto e aí, tão dura, normal, não é, uma moto que se quer dinâmica e estável, com velocidade, reparem às 2.000 o motor não gosta muito, mas nós subimos alegremente da rotação e agora este caminhão aqui ia estragar uma voltinha, pá, vamos passá-lo, vamos embora este kick shift é brutal esse kick shift funciona muito bem, travagem, muito fixe também está no modo street, eu não sei como é que se muda isto para o modo animal eu estava a ver isto no modo animal, pá, mas não faço ideia como é que mesmo muda isto é, pá, ela é muito levezinha o fogo é mesmo muito levezinha, peço-me o conduzir uma 300, tão pequenina que é e tão leve o travão de trás também trava bem vamos aqui para esta estravinha isto tem uma resposta tão forte que o pneu de trás parece que quer, que se quer atravessar à nossa frente, estão a ver o que é que eu quero dizer com isto parece que ela quer passar, o pneu de trás quer ir mais rápido do que a frente esta estravinha aqui é boa para fazer curvinhas mas tem aqui umas lombas um bocado desagradáveis pá, mas sente-se aqui o poder do motor por baixo de nós onde é que eu apito, pá, não sei, onde é que o sapito está disto queria saber onde é que era a buzina olha aqui bem esqueça-me, se rodar o acelerador mais do que isto é, podia para o fogotão levantar bobo aqui terceira às 4 mil e ela é dócilzinha tirando aqui as suspensões que são rigas que dói vamos subir aqui passei aqui há dias nesta estrada com a com a MT-125, lembra-se? isto é uma coisa mas é engraçado porque faz lembrar muito o Boxer faz lembrar muito a resposta do motor Boxer é forte em baixas e médias parece que vou conduzir uma R-1250 R a naked o gajo vai aqui exposto mas a resposta do motor é muito parecida claro que este é provável que tenha mais altas talvez, não sei mas isto é pá, para um gajo estar aqui esticar uma mudança nisto é é uma cena um bocado se calhar arriscada, não? os travões são muito doseáveis esta moto tem baixas, bem baixas em velocidades reduzidas obriga-nos aqui a ter um bocado de cuidado porque é é muito canhão que brotidade eu acho que ela tem brotidade em toda a faixa de rotações esqueçam não é só em baixas e médias toda ela ao longo daquele percurso de rotações é é um animal portanto quando nós conseguirmos esgotar uma mudança nisto temos que que os ter bem no sítio e ter a certeza que não há obstáculos pela frente que é sempre a andar que coisa bruta chegar daqui até ali é isto é pensar, rodar a punha já lá estamos impressionante eu acho que isto é se me permitem a analogia é o comportamento de um boxer mas sem ensaio ou seja é um boxer completamente raivoso liberto cheio de com tudo o que tem para dar é o que eu acho que esta moto é que coisa abismal que coisa abismal aparece o Maia a dizer abismal porque é assim isto que ela faz em baixas e médias o boxer também faz atenção ali o 1250 da RT da GS também o faz não é por aí agora o problema é que o problema não a diferença é que este continua sempre com a brutidade ou seja parece que nunca mais acaba vocês vão esticar uma mudança e ela parece que nunca mais para de dar este puxão enquanto que aquelas pá dão aquele puxão e depois voltam à normalidade esta não tem normalidade esta moto não tem normalidade a não ser abaixo das 4000 abaixo das 4000 é uma motinha normal pá eu não sei como é que vos posso passar ou como é que eu posso explicar em palavras a sensação desta máquina não é uma moto confortável não esqueçam se estão à espera se pensam que isto é uma moto para vocês fazerem assim uns grandes passeios com uma alta e não sei o que fazem claro que fazem não é e se for preciso até lá chegam primeiro que eles e sentam-se a descansar eu hoje vou experimentar esta estrada não sei onde é que isto vai dar não há de ser não agora que chegam que ficam mais partidos e mais cansados pá ficam porque por exemplo eu vou aqui debruçado sobre sobre os pulsos não é sobre os punhos e vou sentir aqui já uma pressão na nos pulsos não é já vou sentir aqui alguma pressão um cansaço nos pulsos mas também vou descer não é eu vou constantemente aqui apoiado em cima da do guiador da moto mas nota-se aqui alguma pressão não é uma posição confortável também não vamos completamente deitados em cima da do guiador mas nota-se aqui alguma pressão não é vamos ligeiramente a fazer vamos a fazer alguma força alguma pressão agora vamos entrar aqui na EC2 tenta a esticar uma segunda a ver o que é que isto faz bem a gente estica a segunda mete a terceira e a frente começa a querer descolar do chão e tal e qual como o Voxer nós nem nos apercebemos a velocidade que vamos vou em quinta um pouco mais de 5000 e vou quase a 150 e ainda tenho a sexta para meter o momento da sexta se eu quiser rodo de punho e ela vai embora e sexta vamos às 4500 a mais de 130 portanto estão a ver que a moto é mesmo muito bruta e estamos no modo street eu gostava muito de pôr isto no modo sport no modo animal mas não faço ideia de como é que isto se faz olha o túnel que é doido deixa-me parar meu só para que saibas olha que me cá tenho que vir aqui trazer a ERT vocês acreditam que eu ainda nem almocei? é verdade, ainda nem almocei só para vir ter o gostinho de experimentar aqui a moto do fábrica vamos puxar já só vamos em quinta né já só vamos em quinta vamos em quinta vamos nós vamos em quinta nos sebelumos nos temos que nos desligar a frente nos temos que nos desligar nos temos que nos desligar e no limite para ela estabilizar. Isto é uma das razões pelas quais as desportivas nos obrigam a ir inclinados para a frente é para equilibrarmos o peso, porque a moto fica muito leve na frente quando vai em velocidade e quando vai em aceleração, então nós sentimos um ligeiro wobbling porque a frente da moto vai muito mais leve, então nós debruçamos sobre o depósito e equilibramos o peso. E a moto estabiliza. Aí está, é uma grande máquina com umas acelerações malucas, sem dúvida nenhuma, faz justiça ao nome que tem à besta, mas não é, mesmo a velocidade, em grande velocidade, não posso dizer que seja uma moto assim muito estável, muito na mão, o Apple é aerodinâmica ou não sei, ela tem ali o ligeiro, sofre um ligeiro wobbling a partir de uma certa velocidade e então em aceleração, mas pronto, é uma que não, é super divertida, é preciso mãozinhas para isto, é preciso ter muito cuidado porque ela manda-nos ao chão com uma facilidade que vocês nem se apercebem. Portanto, é isto. Obrigado Fábio, obrigado a vocês por assistirem ao vídeo, fiquem bem e um grande abração a todos. até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.